Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates e Revolta dos Búzios, foi uma revolta popular que ocorreu em 25 de agosto de 1798 na Bahia. Tinha como influência o movimento do Haiti, que foi o levante de escravos mais bem-sucedidos da história e que terminou com a independência do país. Repercutia também ideais iluministas e da Revolução Francesa. É considerada a primeira revolta social do país e uma das mais significativas da nossa história, exatamente por seu ideal de igualdade para todo o Brasil e também por ser composta exatamente pela população oprimida. As principais causas do movimento é que a população vivia em péssima situação desde a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro em 1763. Além disso, convivia com salários baixos e os alimentos e produtos essenciais estavam cada vez mais caros. Além da escassez desses próprios alimentos. Um dos responsáveis pela organização do movimento foi a Sociedade Secreta Cavaleiros da Luz, mas era composta principalmente por escravos, negros, livres, brancos, pobres e mestiços. Portanto, era bem mais popular que a Conjuração Mineira, que contava com mais membros da elite. Entre os principais nomes do movimento, o destaque para João de Deus e Faustino dos Santos, que eram alfaiates, e Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, soldados. Agora, uma pergunta que fica é por que esses quatro negros que lutaram pela independência e liberdade lá na Bahia não ocupam o mesmo espaço na história brasileira e nem ganham o mesmo prestígio, ganhando, por exemplo, um feriado nacional como Tiradentes, que era branco. Mas voltando ao movimento, os objetivos eram a emancipação política do Brasil, ou seja, pretendia libertar o Brasil de Portugal e atender às reivindicações das camadas pobres, a implantação da república, pregavam, então, uma necessidade de fundar no Brasil uma república democrática e uma sociedade sem diferenças sociais. Defendiam a liberdade e igualdade entre as pessoas, com o fim dos privilégios sociais e também da escravidão, além da liberdade comercial e o aumento de salário para os soldados. Em 12 de agosto de 1798, surgiram, nos principais pontos de Salvador, vários papéis e muros convocando a população para a luta, com dizeres como O governo, então, ofereceu recompensas a quem delatasse e um dos participantes, José da Veiga, contou ao governador os próximos passos do movimento, permitindo, assim, que os líderes fossem presos em flagrantes, desarticulando, assim, o movimento. Das 669 pessoas que se diziam envolvidas com a conjuração, 49 foram presas. Os líderes João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, Lucas Dantas do Amorim Torres e Luiz Gonzaga das Virgens de Veiga foram enforcados e esquartejados em 9 de novembro de 1799. Os rebeldes que pertenciam à elite foram liberados ou receberam penas mais leves. Os mais pobres foram enforcados por ser considerada uma morte mais dura, por ser mais demorada, mostrando até o fim o preconceito de classe da nossa sociedade. Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!